Cada vez mais linda. Oi, princesa do voo, princesa, pedala aí pra nascer. Isso, bate o pezinho, bate, isso, marcha. Vai, Melissa, toca o pedal. Palminha. Vai só. Vou pegá-la um pouquinho. Isso aí. A Melissa amanhã estará completando seis meses de vida. Isso mesmo. Já quer sentar sozinho, gosta de musiquinha de político demais. Né, Melissa? Na hora de votar aqui, você olha pra UNA. Na hora de votar aqui, você olha pra UNA. Oi. Isso, olha como é que ela gosta. Eita, coisa fofa. Dá um zoinho assim, ó. Zoinho. Tchau, telespectadores. E então, pessoal, pra alegria da nossa família, hoje, Melissa. Seis meses, Melissa. Metade de um ano, hein? E esta festa preparada hoje, a mãe da Melissa apareceu aí, ó. Está aqui, ó. Fizemos salgadinho aqui. Eu fiz as coxinhas. Está uma delícia. Ficou bem sequinha. Um bolinho. Kibe. Aqui está o pai da Melissa. Aqui está o tio. A vovó hoje da Melissa apareceu. E agora, quem vai me mostrar também, vou... Preciso me mostrar lá de um com a Melissa também, né? Deixa eu passar de lá. E eu estou aqui com a Melissa. Gente, ela está encantada com o painel aqui, ó. Está olhando a... A princesa Sofia. A princesa Sofia aqui. A menina já está inteligente, ó. Com seis meses já está gostando de festa. Estou muito feliz, graças a Deus, porque Deus nos alcançou com essa bênção aqui, por nome de Melissa. Que é alegria para a nossa casa. Ela já queria comer kibe e está encantada aqui, ó. Neném, boneca, ó. Parabéns. Ó. Olá, pessoal. Somente isso para compartilhar com vocês os seis meses de vida de Melissa. Um abraço a todos. Inscreva-se no canal Elizeu Artes e Criação. Dê um joinha e até o próximo. Tchau, tchau.